Música A empresa júnior de economia e administração da Exalc calculou para o mês de abril o preço médio da cesta básica de Piracicaba e região, que sofreu um aumento de 1,99%, passando de R$ 566,39 para R$ 577,63. Nós estamos aqui hoje com o Pedro, representante da Egeia, que vai nos detalhar o porquê desse aumento. Pedro, eu gostaria de saber o que motivou esse aumento, quais foram as categorias que influenciaram? Certo, o que influenciou esse aumento principalmente foram as categorias de alimentos e higiene. A categoria de alimentos sofreu um aumento de 3,05% e higiene uma queda de 4,88 pontos percentuais. E nesse aumento, quais foram os principais alimentos que influenciaram nele? Então, nesse aumento, os principais alimentos foram a batata, o óleo de soja e o frango. Primeiramente, a batata, que sofreu um aumento de 29% e passou de R$ 2,37 para R$ 3,07. Esse preço, esse aumento da batata, foi causado por uma redução na oferta, então os produtores diminuíram a área produzida, o grande volume de chuvas diminuiu a oferta, então causou esse aumento no preço. E do óleo de soja também ocorreu uma diminuição do preço, por conta dos estoques terem aumentado. E também o maior número de exportações fez com que o preço pudesse ser estabilizado. Eu gastava com R$ 300,00, eu enchi o carinho até na boca, hoje R$ 500,00, daqui a pouco estava aumentado. Tem que levar, né? Fazer o quê? Tem que comer. Subiu muito as coisas, muita coisa demais. Quando a senhora vai fazer as compras, você opta pelos produtos mais baratos? Você faz uma pesquisa antes? Isso. Para comprar, a gente tem que fazer isso, senão não dá, né? O orçamento do mês é sempre aquele mesmo, né? Não muda nada, o que muda é o supermercado. Além do óleo de soja e da batata, o frango também influenciou nesse aumento de 1,99% no preço da cesta básica. Pedro, eu gostaria de saber o que motivou o frango a aumentar também. Então, esse aumento de 8,81% no preço do frango, passando de R$ 5,98 para R$ 6,50, foi influenciado pelo fato do governo voltar a cobrar ICMS sobre esse produto, o que causou o aumento do preço do frango. Este foi mais um Painel Econômico. Mês que vem, estaremos de volta com o preço médio da cesta básica de Piracicaba e região. Até lá! Mês que vem, estaremos de volta com o preço médio da cesta básica de Piracicaba e região.